Caio tem 17 anos, uma amiga, uma garota Tem 17 anos e eu venho por meio dessa mensagem pedir um conselho pra você Meus pais são evangélicos fanáticos Fui criada na igreja IPDA Igreja Presbiteriana Não, não, Deus é amor, não é não? IPDA Ah, é IPDA Deus é amor Então pronto E o P é Pentecostal? Pentecostal, Deus é amor Igreja Pentecostal, Deus é amor Onde aprendi mais sobre doutrina do que sobre o próprio Deus E doutrina não bíblica, doutrina do Davi Miranda Tem nada a ver com a bíblia, tem a ver com montagem, foi o que eu preguei hoje aqui É a escritura a serviço de... Caminhamento do cara De construções E aí? Já faz 3 anos que eu não frequento mais a igreja Ou seja, com 14 anos ela já parou de lá Pulou fora Pulou fora Pois eu não me sentia e ainda não me sinto confortável E também não concordava e ainda não concordo Com inúmeras coisas que eles pregam lá Eu sofro uma enorme depressão Repressão Da parte dos meus pais por conta disso Para eles eu sou uma revoltada, perturbada, incrédula O problema é que quando eu parei de frequentar a igreja Eu me desliguei completamente da palavra de Deus Hoje parece que eu estou insensível Parece que a minha fé se esgotou Eu tento buscar conforto Porque ela nunca teve fé, não é? Ela nunca teve fé, coitadinha Ela tinha doutrina, tinha religião Tinha bíblia Tinha decorebas Tinha memorizações Tinha programações Tinha O espetáculo circense Do Da animação Da empolgação É tudo na carne É tudo na carne Essa é a carne É carne É tudo carne É tudo Abano de homens Abanando Fogo feito por homens E não pelo Espírito Santo E as doutrinas são invenções Davi Mirandianas E de outros Mas Não é evangelho Evangelho não é corpo de doutrinas Evangelho é Cristo em mim É a esperança da glória Se os apóstolos ressuscitassem Ouvissem o que vocês chamam de evangelho Eles iam sair correndo Porque Meu Deus Eles nunca imaginaram Que chegaria o dia Em que evangelho seria sinônimo De igreja E que palavra de Deus Seria sinônimo de livro De escritura Quando falassem Palavra de Deus Se estaria referindo a um livro Eles sempre queiram que a palavra de Deus Era Cristo E como não havia livros O evangelho era guardado no coração E era contado aos outros Como quem conta Uma história Guardada no coração Como Jesus falou em aramaico E a população imediata ali Falava aramaico O interessante Um acadêmico inglês Joaquim Jeremias Traduziu as parábolas de Jesus De volta do grego Para a fala original no aramaico E chegou a conclusão De que no aramaico Elas soam como Poesia com rima e métrica De modo que Jesus além de tudo Falava como um repentista Por isso Tudo que ele dizia Ficava tão fixado As pessoas podiam sair repetindo Sem erro Como quem aprendeu uma música Como quem aprendeu uma poesia Como quem aprendeu um cordel Era assim que eles iam O resto era a vivência Eles só acreditavam Que a palavra de Deus Estava em alguém Se a pessoa vivesse Desse fruto Do evangelho Se o evangelho Brotasse dela Nas suas relações Nos seus tratos Aí esse é um discípulo Era só assim Que as coisas eram Isso que a gente tem agora Isso é plástico Vocês não se notaram até hoje? E aí? Aí ela segue Ela fala Tento buscar conforto Na palavra de Deus Mas como eu disse Sabe? Estou me tornando Uma pessoa extremamente insensível Já faz um tempinho Que vejo seus vídeos Caio Isso tem me trazido Um pouco de conforto Meus pais dizem Que isso é um castigo De Deus E que é só o começo Os pais dela Não sabem nada De evangelho É porque os pais Nunca souberam Que ela está Tão crua assim Se ela tivesse crescido De uma casa Onde houvesse evangelho Ela saberia do evangelho Mas ela só cresceu Entre doutrinas Então como tiraram as doutrinas Ela não crê nas doutrinas Não ficou nada Não tinha nada É Ficou nada Minha filha Então está normal O que precisa É começar tudo de novo Não tem nenhuma maldição Só não havia nada Tiraram o que havia Que era nada Ficou nada Ficou nada Então agora Eu queria sugerir a você Duas coisas só Para você começar Comece a ler O evangelho de Mateus Sem nenhuma cabala Sem mágica Sem códigos Sem códigos da bíblia Sem achar que Só uma coisa assim Muito iluminada Esotérica Que vai te trazer A revelação daquilo ali Ou Se houver uma visão Do espírito santo Que lhe seja dada Não é nada disso Para com a palhaçada É para ler E não é nem para examinar É para ler Leia De Mateus para frente Vai lendo Dizendo só Jesus me ilumina Me ilumina Jesus Ilumina o meu entendimento Eu quero Aprender o evangelho E praticá-lo E aí você vai aprendendo Vai praticando Vai aprendendo Vai praticando Porque É o que ouve e pratica É o que guarda a palavra No coração Se eu ouço E não pratico A palavra vai embora A palavra fica em mim Quando eu a ouvindo E entendendo Eu a pratico Eu a pratico Ela vai me transformando E ela permanece em mim Segunda coisa Que você vai fazer É ler meu site Mais importante Mais importante hoje Do que ver meus vídeos No Youtube É entrar no Caiofabio.net E secar aquilo ali Minha filha Secar Pode ter um campo Chamado lá Pesquisa Você escreva as palavras Que queira E vai lendo Vai passando De um para o outro São milhares e milhares De textos Literalmente Milhares Não são dezenas Nem centenas São milhares Que vão lhe ajudar Mais do que tudo No momento que você está vivendo E assista a gente Aqui ao vivo No Papo de Graça Você tem a ver em VTV Canal 3 São mensagens 24 horas Ininterruptamente Grude lá E deixe o Evangelho Edificar você Eu duvido Que daqui a dois Três meses Você não volte aqui Esfuziante Tomada de uma alegria Enorme Cheia da verdadeira Alegria Da salvação Da alegria Do Espírito Santo em você Faça só essas Bobaginhas Que eu estou recomendando Você vai ver A maravilha Do que vai acontecer Vem e vê TV O canal é você Vem e vê TV 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 Vem e vê TV